Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tô tranquilo na minha caminhada, e os bicos não arrumam nada. F.O. de sentas que estrala, tirando de giro na quebrada. Os cordão de ouro que reflete, e no rosto uma Juliette. Domingão de sol eu vou pro jet, pra ficar sussurro, vou tomar Jack. E nas antigas tava escasso, no bolso nenhum tostão furado. E o mudão girou, isso é fato, e agora só tô contando os placos. E aqueles que riram, só lamento, o canque aceso faz fumaça. E pra quem passou de sofrimento, hoje só está dando risada. Aonde eu passo eu incomodo os bicos, quem não dava nada hoje quer encostar. Mas eu sou blindado contra os investidos, falsidade nunca vai me alcançar. Tô dando risada da cara dos bicos, quem não dava nada hoje quer encostar. Mas eu sou blindado contra os investidos, falsidade nunca vai me alcançar. Tô tranquilo na minha caminhada, e os bicos não arrumam nada. F8 sentas que estrala, tirando de giro na quebrada. Os cordão de ouro que reflete, e no rosto uma Juliette. Domingão de sol eu vou pro jet, pra ficar sussurro, vou tomar Jack. E nas antigas tava escasso, no bolso nenhum tostão furado. E o mudão girou, isso é fato, e agora só tô contando os placos. E aqueles que riram só lamento, o canque aceso faz fumaça. E pra quem passou de sofrimento, hoje só está dando risada. Aonde eu passo eu incomodo os bicos, quem não dava nada hoje quer encostar. Mas eu sou blindado contra os investidos, falsidade nunca vai me alcançar. Tô dando risada da cara dos bicos, quem não dava nada hoje quer encostar. Mas eu sou blindado contra os investidos, falsidade nunca vai me alcançar. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Tô tranquilo na minha caminhada, e os bicos não arrumam nada. F8 setas que estrala, tirando de giro na quebrada. Tchau. Tchau.